Meu nome é Camila Secon, eu sou representante do Niagara College aqui no Brasil. Nós estamos no sul de Ontário, que é a província que mais recebe brasileiros no Canadá. E somente há 10 minutos do estado americano de Nova York. Ali onde nós estamos passa uma rodovia extremamente importante para o desenvolvimento econômico, como Toronto e Nova York no lado americano. Um dos grandes diferenciais também da região de Niagara é o baixo custo de vida, se nós formos comparar cidades próximas da gente, como a Grande Toronto. Então você que tem o perfil família e quer se beneficiar quanto ao meio ambiente, pelos rios, pelo canal, também porque estamos na beira de dois lagos, temos muitas trilhas, alguns setores se destacam no Canadá na parte de hotelaria e turismo. Somente as cataratas atraem mais de 13 milhões de visitantes anualmente. São mais de 40 mil profissionais empregados em logística por conta desse corredor que liga os dois países. Somos casa também para mais de 100 cervejarias artesanais. Somos a região dos vinhos dentro do Canadá. E toda a questão agrícola. O Niagara College oferece mais de 130 programas para o aluno internacional. Nosso college existe há mais de meio século, formando majoritariamente alunos domésticos. Formamos também os chefes de cozinha da nossa região e também de sommelier, confeitaria e padaria para mencionar algumas. Nós temos programas de todas as engenharias, parte automotiva, gestão, conservação, porque nós estamos dentro da biosfera das escarpas do Niagara, a parte de mídia social, inovação, computação. Nós temos uma pós em produção comercial do cannabis, que tem atendido as áreas do vestuário, da cosmética, a área médica e também a área de alimentação. Como na Agra College é um colégio público, todos os programas oferecidos para o aluno internacional tornam o graduado elegível ao PGWP, a permissão aberta de trabalho para quem se gradua. Tem um departamento internacional com mais de 100 funcionários para atender todas as demandas do aluno internacional. Desde o primeiro dia de aula tem acesso ao portal que tem vagas. A nossa região tem mais de meio milhão de habitantes e são mais de 700 empresas parceiras do Niagara College. Também job pairs, onde empregadores locais buscam já os nossos alunos. Nove empresas dentro do campus que são abertas à comunidade. Temos programas de co-op, onde o aluno já estagia dentro de empresas canadenses durante o programa. A nossa bolsa de entrada é de até 2 mil dólares canadenses. Os primeiros mil dólares canadenses o Niagara College concede ao aluno no primeiro semestre. No segundo semestre conquista mais mil dólares canadenses de acordo com nota. Nós temos programas de um ano, dois anos, três anos e até quatro anos. O bacharelado pode oferecer para o aluno uma bolsa de até 20 mil dólares canadenses. O aluno estuda há quatro anos, mas efetua o pagamento somente de três. Temos dois campos na região de Niagara, um deles fica na Niagara-on-the-Lake. Do outro lado do campo de Niagara-on-the-Lake está o maior outlet a céu aberto da América do Norte, que emprega muito dos nossos alunos. E o Welland tem várias empresas vizinhas, ou seja, menos de 15 minutos de carro, como a GM, a Parmalat, também a Bosch. Eu já fui aluna, sou graduada e eu sei a importância de ter a consultoria como a Oan Education. A Oan Education é um dos grandes parceiros do Niagara College aqui no Brasil. Vai auxiliar na aplicação do visto, na aquisição de passagem, do passo a passo de todo o processo. Se for um casamento perfeito do seu perfil com a nossa região de Niagara, com o College, será um prazer encontrar com você por lá para degustar aquele vinho produzido por nós.